salve galerinha do youtube vamos continuar aqui a fazer o nosso exemplo né como se fosse um joguinho na linguagem C pura porque as bibliotecas são padrões né já vem na linguagem eu alterei aqui resolução coloquei 52 49 29 18 e o tamanho da fonte eu diminui né coloquei 36 para poder caber mais itens a gente fazer uma coisinha maior vou colocar aqui uma variável dos pontos começando ali por zero tipo inteiro e aqui eu vou exibir com o printf vou colocar aqui c c++ que é onde o jogo foi feito por cento id inteiro né a gente já viu isso e eu coloco a variável ali na frente já já exibiu ali o zero para gente c c++ bom a gente tá trabalhando com esses símbolos aqui né agora vamos mudar para esses outros aqui para poder preencher a tela ok 2 2 3 2 5 4 beleza inicialmente vou deixar o vazio mesmo aqui ó vai ser os buracos aqui vai ser as paredes verticais os pontos vou colocar um símbolo aqui aqui eu vou colocar o personagem uma caixinha e por último as paredes horizontais ok belezinha esse último aqui não vou utilizar joia joia vai ser só isso primeiro já tá certo é um espaço vazio o segundo 219 45 vai ser tracinha aqui eu coloco qualquer símbolo nosso personagem vai ser 67 caixinha 178 e a parede horizontal 223 como a gente viu lá na imagem e aqui em cima eu vou aumentar o tamanho vai ser de 30 por 17 né o máximo aí da nossa janelinha aqui eu vou alterar as paredes vão continuar sendo 6 a horizontal vai ser um chocolate logo aqui uma linha que eu tenho beleza beleza primeira linha eu certo vou colocar agora a segunda linha a fazer um tabuleiro né a terceira beleza beleza dá pra ver que o joguinho tecman né só que essa é a versão do atari vou colar demais tem a caixinha ali com o símbolo ASCII a primeira é a mesma última vou copiar ela e colar ela aqui embaixo ok eu vou deixar ela aqui guardada ó primeira mesma última só que eu tenho que mudar esses sinaizinhos aqui é o número 6 6 6 6 6 beleza beleza finalzinho deixa eu pegar a imagem aqui só escrever pac-man atari aqui a imagem é essa tá 320 a imagem eu tô aqui tá nesse que a gente vai ver que eu tenho que ir com aquele tamper o segundo é o mesmo 5 então é só copiar aí eu compro aqui em um dois três quatro colo aqui a vizinha agora se eu mostrar eu vou ter uma repetição a fazer o mesmo pra próxima né que a mesma coisa tá aqui Quatro espaços para baixo É o mesmo Joia, joia Belezinha? São esses três pontinhos aqui Parece que tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos continuar O próximo também É a quarta linha Eu conto mais quatro E colo Está repetindo A quinta linha Eu coloco aqui embaixo também Está repetindo Já está dando forma Peraí, parece que tem uma coisa errada Eu acho que Assim, o nosso objeto não é mais sete, né? Agora ele é o número quatro Nosso personagem Eu coloquei aqui sete Vou colocar quatro Vamos testar Aí, agora está tudo certo Belezinha Bom, agora eu vou copiar Todas essas linhas aqui Que elas vão repetir aqui Menos a última, né? Joia, joia Está o tabuleiro aí completo Menos a última ali Vou colar o original aqui Que eu já vim com a última certa Ok Aí Belezinha Só que o nosso personagem Ainda continua apagando O cenário, né? Vamos arrumar aqui A função descontrole Deixa eu aumentar aqui O espaço do zero Para ele ficar bem no centro Então aqui vai ser o seguinte Se eu pressionar left E se a posição do mapa Menos um, né? Que é onde eu estou indo É uma para trás Se ela for igual A Aos pontos Ao buraco E a caixinha Eu posso me mover Caso não Ele não se move Então eu vou colocar aqui O zero Né? Tem que estar entre parênteses Ou O dois Ou O cinco Se for igual a um desses aí Eu posso me mexer Ok? A função é a mesma Precisa mexer lá A mesma coisa Quando eu for para cima Deixa eu colar logo o código Tudo aqui A posição y É o menos um Ou seja Eu estou indo para cima Nenhuma coisa É o zero Dois E o cinco Deixa eu só arrumar aqui Que eu coloquei o contrário Mas tanto faz Então vai ficar o padrão Ok? É isso aí Então para todas as posições Ele só vai movimentar Se não tiver nada Ou se tiver O tracinho Ou se tiver a caixinha Já é joia? É isso aí Está se movendo E parando nas paredes Bom Para a gente poder catar esses pontos A gente vai Estar adicionando Toda vez que a gente catar os pontos Eu vou colocar aqui Se o mapa Mais o PY E o X Mais o PX Por igual a dois Se acontecer Eu vou ganhar um ponto A mesma coisa para a caixinha Eu vou ganhar Só que cinco pontos É o valor dela ali Cinco Vamos testar Já é joia? Catando aí Pontos por pontos E a caixinha Também deu cinco Belezinha? Bom Vamos melhorar aqui A aparência do nosso joguinho Eu vou colorir ele Utilizando o System Utilizando a função Color Vou colocar aqui Zero Zero Inicialmente Belezinha? Ficou cinza Eu quero que fique igual O original Vamos ver se eu consigo fazer Chegar mais próximo possível Só trocando as cores aqui Esse prata aqui É a cor das paredes Eu vou usar ela O número seis Vamos ver O fundo Só mexer aqui Já achei uma parecida Vamos ver Se tem uma mais parecida ainda Já é joia Essa parecida É Mas acho que a outra É melhor O número um Ficou melhor Já é joia Tá aí o nosso Joguinho simulado aí Só que não dava Fazer joguinho Com o CMD Porque ele é muito lento E ele fica piscando Muito chato A gente já fez isso aqui Com outras linguagens Aqui é só um exemplo mesmo Vou deixar só até aqui Caninha E é isso aí A caninha Ficou curtinho Poucas linhas Espero que o pessoal Tenha gostado Que tiver umas ideias aí Tem uma biblioteca Pra fazer jogos Com o CMD Sem piscar E deixar ele um pouco Mais rápido Mas acho que não compensa não Né? Tem tantas outras bibliotecas Melhores aí Com gráfico e tudo Espero que o pessoal Tenham gostado Quem gostou Dá um like E não se esqueça De se inscrever Quem não for inscrito Até a próxima aí galera Com mais programação Valeu